Infelizmente, uma tristeza mesmo, um acidente de trabalho. Aliás, quantos acontecem ali no momento em que você está ou em casa ou fazendo uma instalação como esse homem de 32 anos, instalando uma luminária. Ele subiu em uma escada, escorregou, caiu e foi uma queda fatal. Uma queda pequena, mas que infelizmente, apesar de ter sido acionado o SAMU, as equipes estiveram lá para tentar fazer os primeiros socorros, só que já constataram o óbito. Ele não tinha nenhum sinal de vida, todos muito consternados, obviamente. A gente vê casos nacionais já aconteceram. O Gugu Liberato foi instalar um ar-condicionado, morreu dentro de casa. E agora esse trabalhador vai instalar uma luz, está aí no condomínio de luxo, na região norte de Anápolis, e perdeu a vida numa situação tão corriqueira, tão banal, que a gente fala tanto ter cuidado, mas uma fatalidade, Silvia.